E a defesa de Flor de Lis quer transferir o júri popular da ex-deputada federal aqui para o Rio de Janeiro. Nessa semana, um filho dela foi solto pela justiça. Há 34 dias do júri popular de Flor de Lis, a defesa tenta transferir o julgamento para o Rio de Janeiro. Segundo os advogados da pastora, caso ocorra em Niterói, ele não será parcial. Entre os motivos estão uma reunião da juíza Neares dos Santos Carvalho com os jurados do caso e a falta de acesso da defesa às provas de acusação. Eis que soubemos que nesta reunião ela inclusive comentou sobre o caso Flor de Lis. Na própria reunião, para os potenciais jurados. E neste sentido, aconteceu esse fator que, obviamente, é de uma gravidade bastante grande para o Estado Democrático de Direito. Na nossa avaliação, ela tem sido parcial, ela tem lado. Para nós, a juíza tomou parte. A ex-deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Na época, Flor de Lis afirmou que se tratava de um assalto. Mas pouco tempo depois, a polícia encontrou indícios do envolvimento de integrantes da família no crime. Nesta semana, um dos filhos adotivos, o Carlos Ubiraci Francisco da Silva, deixou a prisão. Ele havia sido condenado há pouco mais de dois anos, mas por ter cumprido um terço da pena, ele teve direito à liberdade condicional. Carlos deixou a prisão nesta segunda-feira. A justiça também condenou dois filhos biológicos e um adotivo de Flor de Lis pelo crime. Além deles, outras duas pessoas também já foram condenadas. O julgamento de Flor de Lis e outras três pessoas, que estava marcado para o dia 9 de maio, foi transferido para o dia 6 de junho. A justiça alegou falta de tempo hábil para incluir no processo os laudos das avaliações psicológica e psiquiátrica da ex-deputada de uma filha biológica e de uma neta.